e aí amigos do youtube tudo bem com vocês hoje estamos aqui iniciando a parte elétrica da Kombi e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu estou fazendo e lembrando que eu aprendi também aí com o pessoal aí bom aí do youtube e vou falar pra vocês no final do vídeo o canal aí excelente pra você aprender algumas coisas né bom eu fiz aqui um compartimento né que é o compartimento da cama e aqui eu tenho duas baterias de 115 amperes e tenho aqui um inversor de 600 ondas puras com pico de 1200 é disjuntores eu coloquei esses disjuntores de 70 para cada bateria eu não coloquei aquela chave de desliga é a corrente né então vou usar esses disjuntores de 70 ok bom como é que vai funcionar essas duas baterias uma bateria eu liguei no alternador ea outra vai ser como o pessoal geralmente liga aí é no circuito da bateria principal do veículo agora eu vou mostrar pra vocês como que eu liguei lá no alternador então tá aqui é esse cabo ele vai funcionar aqui no alternador coloquei um disjuntor de 20 para segurança e esse outro cabo é o que vai funcionar na bateria então ficou relativamente simples né é claro que ainda falta que o carregador que eu tenho colocar ele aqui e terminar as ligações é do frio do frigobar que aliás eu comprei nós compramos essa bateria 115 amperes para que ela pudesse manter esse frigobar dá a minha ideia né então a gente é bem simples eu vou deixar agora aqui pra vocês é qual foi aonde que eu aprendi a fazer né tem muitos muitos aí no youtube porém tá para nós esse aqui foi o melhor que é o o aprendendo pelo mundo né e o brasil off hold brasil off grid do marcelo tá lá na inglaterra e o marcelo também deu uma boa dica aí sobre essa ligação no alternador e o português aí do canal aprendendo pelo mundo ok abraço a todos e até o próximo vídeo vídeo